Música 95% das empresas no Brasil são de pequeno porte e empregam 60% de toda mão de obra. As políticas de incentivo a essa categoria devem ganhar força a partir da Secretaria das Pequenas Empresas, que está sendo criada pelo governo federal. Para a FEComércio do estado de São Paulo, o órgão vai ter um papel fundamental para derrubar entraves burocráticos que afetam o pequeno empreendedor. Há sete anos à frente de um pequeno estabelecimento, o empresário Eduardo de Pietro conhece bem os problemas e dificuldades de conduzir um negócio. Impostos, procedimentos complexos, gastos administrativos e contábeis. O procedimento para se facilitar isso é muito fácil. O problema é que falta um pouco de vontade política, um empenho político, porque a atividade de varejo é muito simples. Ninguém se nega a pagar imposto, mas você gostaria de pagar um imposto razoável e ter a segurança que está pagando de maneira correta. Uma empresa industrial brasileira ou comercial, que ela gasta em atendimento a exigências documentais, é uma barbaridade. Então isso eu acho que vai retirar, já está retirando competitividade do Brasil. E uma vez percebido, eu acho que isso vai realmente se avolumar. Em dificuldade para fazer negócio, nós estamos entre os piores países do mundo. Então qualquer um que é pequeno empreendedor sabe o quão difícil é fazer negócio nesse país. Em uma tentativa de combater esses entraves, o governo federal criou a Secretaria das Pequenas Empresas, com a missão de incentivar o desenvolvimento desse segmento e combater antigos problemas. Entre os problemas, um dos maiores é a questão da excessiva burocracia. Nós vemos a iniciativa de criar a Secretaria da Pequena Empresa, alguns chamam de Ministério da Pequena Empresa, como algo muito importante, justamente pelo papel que ela poderia ter de articular as várias forças que trabalham a favor da pequena empresa. A ideia, apesar de bem-vinda, não é nova. Outros países já colhem os resultados de iniciativas semelhantes. As pequenas empresas, elas representam um grande empregador em qualquer lugar do mundo. Mas elas não conseguem mover a fronteira de desenvolvimento econômico. O Canadá teve um ministério desse tipo e ele foi capaz de implementar diversas medidas que facilitaram a vida do empreendedor. Então é uma medida importante se for bem conduzida. A lei que cria a Secretaria já foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff e publicada dia 1º de abril no Diário Oficial da União. A pasta terá 68 cargos e o nome do ministro ainda não foi definido. Legenda Adriana Zanotto